Nas farmácias de Caratinga o cenário atual é este, a ausência de grande variedade de marcas de repelentes. É que os estabelecimentos estão registrando uma procura abundante pelo produto nos últimos dias, diante do crescente número de casos suspeitos de dengue. Nesta farmácia do centro da cidade, o dono explica que já encontra uma dificuldade em comprar o produto nas distribuidoras. Conforme o levantamento, não há estoque do produto nos fornecedores da região. A demanda aumentou muito nesses últimos dias, realmente um surto na cidade e também na região. E a procura realmente disparou, a gente já encontra uma dificuldade para a recompra desse tipo de produto, justamente por conta dessa demanda que aumentou sem que ninguém esperasse. Com tanta procura, o produto já sofreu um reajuste de cerca de 10%. A expectativa das empresas é tentar segurar o preço até a chegada do novo estoque. No nosso caso, o produto veio a faltar mais rápido justamente por tentar combater mais no mercado com o preço mais baixo. Então, isso ainda, além da demanda, o preço menor fez com que o produto girasse mais rápido e justamente essa dificuldade até para recomprar o produto para a população, para estar disponível para a população. O uso de repelente também acende um alerta sobre os cuidados e contraindicações. Todas as instruções de uso devem ser observadas atentamente. É muito importante as pessoas, principalmente, seguirem a orientação da embalagem do produto. Porque o repelente, muitas pessoas acham que pode passar de manhã e o repelente vai durar o dia todo. Na própria embalagem, dependendo da marca, do fabricante, ele vê ali quantas horas de proteção o produto traz. Então, tem produtos que têm 6 horas e tem produtos que têm 12 horas. Produtos que chegam a 15 horas de proteção. Mas, muitas vezes, o consumidor acaba não levando isso em conta e passa de manhã antes de trabalhar e acha que está sendo protegido por todo o dia. E, na verdade, tem as horas de proteção de cada fabricante ali. Então, o principal é olhar o tempo de duração que o produto protege e repele o mosquito. De acordo com dados do município de Caratinga, nas últimas quatro semanas foram registrados 122 casos prováveis de dengue e dois de chikungunya, totalizando 124 notificações. O risco é considerado médio em Caratinga, segundo as autoridades de saúde. O último resultado do Lira representou para Caratinga médio risco para a epidemia. Iremos realizar um novo Lira agora por volta do mês de maio. É importante falar que, através do resultado do Lira, a sessão de controle de endemias pode intensificar suas ações, onde ocorreu a presença do mosquito. Hoje, realizamos o tratamento focal, que consiste na aplicação de produto químico. Realizamos a visita, no mínimo, seis vezes por ano, com intervalo de mais ou menos dois meses, em cada residência. A gente sempre quer pontuar com a população, conscientizar a população que receba os nossos agentes para que realize o tratamento focal. conscientizar a população também a estar tirando pelo menos cinco minutos do seu dia para poder verificar possíveis criadouros, verificar a sua caixa d'água. É importante falar sobre a caixa d'água, que se está totalmente tampada, porque qualquer abertura o mosquito pode se proliferar. Ainda mais agora, no período de autotransmissão, que consiste de janeiro a junho, que o mosquito gosta mesmo de botar o ovinho dele.